Esse é um daqueles momentos que é apenas uma mobilização em massa, de todo mundo que tem o mínimo de discernimento no Brasil, trabalhando ativamente, vai conseguir impedir o que está prestes a acontecer. Até ontem, quando eu gravei um vídeo sobre reforma tributária, eu não tinha conhecimento profundo do que estava sendo apresentado, eram 160 páginas. Mas de ontem para hoje, a gente fez uma análise muito detalhada e eu vou te falar uma coisa. Isso aqui não é uma reforma tributária. Isso que está sendo aprovado hoje, comprando com emendas parlamentares, onde Lula liberou 10 bilhões, É um estupro tributário. Eles agora vão arrancar um terço de tudo que você ganha. Pega o seu salário, divide por três, uma parte vai direto para o Lula. Brasil vai ser o país com o maior imposto do mundo, nós já somos um dos maiores impostos do mundo, agora vai ser oficialmente o maior imposto do mundo. Só para você entender, vai ter agora um tal do imposto do pecado. O Lula quer decidir o que é pecado. E sabe o que é pecado para ele? Tomar refrigerante, a sua cervejinha, o seu churrasquinho no final de semana, ter um carro, tudo para ele é imposto do pecado. E vai ter um imposto muito maior do que o normal. Nós estamos enfrentando um momento onde o PT está prestes a criar a ditadura financeira, a ditadura tributária. Tudo que for arrecadado no Brasil vai direto para o governo. Não serão mais os seus vereadores, os seus deputados estaduais, federais ou senadores que vão decidir, que vão votar. Não serão mais representantes eleitos que vão decidir como o dinheiro será gasto. Não será mais o seu governador, não será mais o seu prefeito. Quem vai decidir isso é um grupo de pessoas escolhidos pelo Lula, que vão ficar tudo em Brasília. Gente, pelo amor de Deus, mobilize. Converse com os seus deputados federais. Eu estou aqui com um resumo disso, eu não tinha noção ontem do quão ruim é isso que está prestes a ser aprovado a top de caixa. E olha que loucura, o relatório saiu antes de ontem, 160 páginas, e eles já querem aprovar hoje, logo depois que o Lula libera, 10 bilhões em emenda. Está tudo comprado, mas nós temos uma chance, temos, se você mobilizar. A gente conseguiu fazer isso no PL das fake news, a gente conseguiu fazer isso no PL da Globo, mas nenhum dos dois seria tão importante quanto isso aqui. O nosso meio de vida, a nossa renda, tudo o que você ganha, tudo o que você tem, a herança que você vai deixar para os seus filhos, tudo, a partir de agora, vai um terço para o Lula. Vai ter mais impostos sobre carros, sobre postos de saúde, sobre energia, gás, gasolina, carne, a picanha, lembra da picanha? A cervejinha que ele prometeu, vai ficar tudo, tudo mais caro. O investimento vai fugir do Brasil. Ninguém vai querer abrir uma empresa no Brasil mais com esse absurdo de taxação que ele está fazendo aqui. E mais importante, o Lula quer definir o que é pecado. Agora, aquilo que ele vendeu para se eleger, que era um churrasquinho com a cervejinha, para ele agora é pecado e você, um pecador, vai ter que pagar mais. Eu nunca ouvi falar de um nível de estelionato eleitoral tão grande quanto esse. E os deputados já estão, o parlamento já está de acordo com eles, como os votos já foram comprados, já fez o acordo. Vai passar. Não podemos deixar que isso aqui seja aprovado. Vamos acalmar e vou te explicar. Se esse projeto passar, o Brasil vai se tornar o pior país do mundo em impostos, em investimento e vai tirar a renda, vai jogar milhões de pessoas na pobreza. Você que tem plano de saúde, esquece. Vai precisar de um sistema público de saúde que não vai dar conta de te atender porque milhões de pessoas vão estar deixando de pagar plano de saúde para entrar no sistema público de saúde. As escolas ficaram mais caras. Gente, até ontem eu não tinha noção da gravidade do que está prestes a ser aprovado aqui. É uma ditadura tributária. Concentração total de poder na mão de um ladrão que deveria estar preso por ter nos roubado. O cara foi preso por nos roubar, foi ter se condenado pelo STF e agora ele está institucionalizando o roubo. Um estupro tributário é a melhor forma de você perguntar. Pergunta para o seu deputado. Você vai votar a favor do estupro tributário? É isso, o vídeo tem que ficar curto porque ele tem que viralizar, divulga, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, fale com seus deputados, olhe na urgência de ontem. Ontem votaram a urgência. Quem votou a favor da urgência, muito provavelmente vai votar a favor da pauta também porque é assim que funciona. Vai direto nessas pessoas que votaram a favor da urgência. Um abraço, vamos trabalhar. Galera, a gente não pode deixar esse projeto passar.